Vamos repercutir aqui os acidentes no fim de semana na região, no Nordeste Mineiro. É, começa pelo Nordeste Mineiro. Cinco pessoas morreram depois de uma batida entre dois automóveis na BR-116, em Medina. Entre as vítimas, olha que tristeza, uma criança de 10 anos, isso em Medina. Já em Carlos Chagas, uma mulher morreu depois de sair da pista e capotar o carro na MGC 418. O Fantônio Peixe chegou com informações sobre esses casos. Lamentavelmente, né, Fantônio? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse acidente ainda está em apuração por parte das autoridades que aconteceu na cidade de Medina. Aliás, na BR-116, no quilômetro 68, próximo à Medina. O acidente Nicomédias envolveu dois automóveis. Um tinha dois passageiros, o outro cinco passageiros. Nesse acidente, os dois passageiros de um carro morreram na hora. Os que estavam no outro veículo, que tinha cinco passageiros, três morreram na hora, incluindo uma criança de 10 anos e outras duas vítimas de ferimentos graves. Uma já está em teoflotone desde ontem à noite. E, Nicomédias, a causa desse acidente possivelmente seja por conta da invasão de pista por parte de um dos motoristas. É a informação que nós recebemos preliminar que houve a invasão de pista. Agora, qual motorista invadiu a pista contrária ainda não foi determinado. Nós estamos aguardando o relatório oficial por parte da Polícia Rodoviária Federal. E, Nicomédias, o que se pede, principalmente, as autoridades pedem que os motoristas evitem as questões referentes a deslocamentos à noite por conta dessa situação justamente de, às vezes, um ofuscamento por parte de faróis ou outras situações de risco. Além desse acidente, Nicomédias, nós tivemos, no final de semana, um outro acidente na MGC 418, a Estrada do Boi. Foi uma saída de pista seguida de capotagem. Um automóvel, o motorista perdeu o controle e capotou no acostamento. E isso fez com que essa vítima acabasse ficando presa nas ferragens. Esse veículo vermelho aí, que ficou totalmente destruído. As causas desse acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. E vale ressaltar que, nesse caso, Nicomédias, esse acidente aconteceu próximo ao distrito de Mairique, na zona rural de Carlos Chagas. A pista, como a gente verifica, está em bom estado de conservação, porque a MGC 418 passou por reformas. Agora, os motoristas também têm que dar uma cota de colaboração. E não se sabe, Nicomédias, o que provocou a morte dessa passageira, a dona Sebastiana Conceição de Jesus, de 58 anos. Nossos sentimentos à família. E vamos aguardar agora o relatório, a avaliação das autoridades sobre o que teria provocado esse acidente, Nicomédias. É, infelizmente, né, Fantônio, as rodovias aqui da nossa região, né, a gente sempre está falando disso aqui, né, perda de pista, recapotamento, algumas vezes decorrentes da própria condição da pista, outras vezes tantas decorrentes aí de algum problema relacionado aos condutores, né. Que tristeza, que tristeza, né. Paz nas estradas, né, Fantônio. Que tristeza, né.